Você fica muito preocupado com os inimigos de Deus? Não fique. Deus não está preocupado com isso. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário. Nós temos vídeos todos os dias de Bíblia, de teologia aqui no canal. Se você gosta desses assuntos, aqui é o seu lugar e hoje a gente prossegue com a nossa leitura diária da Bíblia 365. Que, se você não conhece, você pode conhecer clicando no link na descrição para adquirir pela Amazon. Vai te ajudar muito na leitura diária do texto bíblico, eu tenho certeza. Ou você pode ver o meu vídeo sobre ela. Eu gravei um vídeo específico sobre a Bíblia 365 e sobre a tradução NVT da Mundo Cristão. Você pode dar uma olhada. Eu estou certo de que aquilo vai te alucinar bastante a respeito deste livro aqui. E todos os dias aqui no canal, eu faço um pequeno estudo a partir de um dos textos que a Bíblia 365 recomendou para aquele dia. Então, para o dia 4 de maio, um dos textos é um trecho do Salmo 104. Então, Salmos, capítulo 104, versículo 26, é o que a gente vai ler. Por ele, e ele aqui é o oceano, pelo oceano passam navios e o leviatã, que criaste para brincar no mar. Você está muito preocupado com os inimigos de Deus? Sejam inimigos de carne e osso, seres humanos, sejam inimigos no mundo espiritual? Deus não está. Seguramente Deus não está lá muito preocupado com os seus inimigos, porque ele é soberano sobre eles. Estou dizendo que batalha espiritual não existe? De jeito nenhum, existe sim. E a nossa recomendação por parte de Paulo é resistir. Resistir exige sim, preparo. Agora, medo, preocupação, ênfase, conversa o tempo todo sobre esses inimigos de Deus, espirituais ou em carne. Deus, saiba disso. Não está tão preocupado com isso. Esse Salmo aqui, ele fala do leviatã, que Deus criou, e brinca com ele nas águas. E aí você vai me perguntar, o leviatã é um inimigo de Deus? Então, veja só que coisa interessante. Na mitologia do antigo Oriente Próximo, dos povos que circundavam Israel, em especial, quando a gente vai consultar as tábuas de barro com escrita cuneiforme, lembra da escola quando o seu professor de história, a sua professora de história, falava do surgimento da escrita com uma espécie de espátula ou colher que a pessoa cavava no barro e escrevia e tal? Quando você resgata esses tabletes de barro, em especial em ugarítico, no idioma ugarítico, você vai encontrar Baal, uma das peças mitológicas que você vai encontrar ali, é Baal, a divindade Baal, batalhando e derrotando, numa luta épica e heróica, Leviatã, o grande inimigo. E esse tema é recorrente. Leviatã aparece na mitologia como uma grande serpente, como um grande lagarto, uma serpente de várias cabeças, coisas desse tipo. E uma grande inimiga a ser derrotada, representando o caos. E Baal, ele, nessa mitologia, surge vitorioso dessa grande batalha contra Leviatã. O salmista, ao exaltar a qualidade de Deus como criador, ele recorre à figura do Leviatã e, enquanto na mitologia dos povos ao redor, Leviatã é esse grande inimigo a ser derrotado, a serpente que representa o caos. Aqui, em algumas outras passagens da Bíblia, talvez a mais famosa no livro de Jó, aqui Leviatã é uma criatura de Yahweh. Não é um grande inimigo, mas é alguém que Deus criou e sobre quem Deus manifesta o seu controle. Mais especificamente nesse texto, Esse controle, ele é expresso por meio da ideia de brincar. Leviatã, que é esse grande inimigo temível para Baal, para Yahweh, para o Deus de Israel, para o Deus da Bíblia hebraica, é um bichinho de estimação que está ali nos oceanos e que eu vou olhar, dar uma brincada e falar Olha que bonitinho o Flipper! Quem conhece Flipper, deixa nos comentários aqui, porque essa referência é só para quem é mais experiente. Olha só que bonitinho esse bichinho aquático com quem eu vou brincar. Dá aqui uma volta. Vai, Willy, seja livre! E é por aí que a coisa acontece nesse salmo. O grande inimigo, a besta mitológica temível diante de Yahweh, não passa de um bichinho de estimação. Esse é o poder de Deus na Bíblia hebraica. Esse é o poder de Deus no Antigo Testamento. Esse é o Deus de Israel que promete salvação e executa esse trabalho por meio de Cristo Jesus. Por isso, o crente que vocifera o tempo todo falando dos inimigos terrenos, ateus, pessoas que acreditam em outras religiões, o tempo todo de inimigos espirituais, divindades de outras religiões, eventuais demônios, etc. Esse crente não entendeu muito bem com qual Deus que a gente está lidando aqui. A ideia bíblica é que Deus tem controle sobre a criação e que Ele é o Criador acima de todas as coisas. Esses grandes inimigos aí que o pessoal tem medo e tal, Deus faz cuti-cuti-cu na barriga dele, se quiser. Isso não significa que você possa fazer cuti-cuti-cu no umbigo de Satanás. Eu e você somos fracos, somos dependentes de Deus, somos pessoas que, sem o sangue de Jesus Cristo, absolutamente corrompidos, caídos e absolutamente frágeis. mas uma vez remidos e comprados por Deus, uma vez debaixo do sangue de Jesus Cristo, da autoridade de Deus, do grande trabalho que o sangue de Cristo fez por nós, nenhum inimigo de Deus, Satanás pode fazer qualquer coisa que seja superior àquilo que foi realizado na sexta-feira da crucificação e no domingo da ressurreição. E nada que qualquer uma dessas entidades possa fazer detém mais poder do que o poder do próprio Deus. Portanto, a gente lê um texto desse e esse texto me parece brilhante na maneira de expor a fragilidade da divindade alheia. Ele não está se preocupando, nem fala o nome de Baal aqui. Nessa passagem, claro, nessa passagem. Nem fala de Baal. Nem fala dos adoradores de Baal. Mas de maneira muito sutil, fina. Sabe aquela criatura que deu um trabalhão para Baal? Yahweh que criou. Sabe aquela criatura que era o próprio caos? Deus? Yahweh? O Deus de Israel? brinca com aquela criatura como se fosse o seu bichinho de estimação no aquário. É isso. Crente querido do meu coração, volte os seus pensamentos para Deus e não para os inimigos dele. os inimigos de carne e osso nos importa apenas amar e pregar o evangelho. Os inimigos espirituais nos resta apenas resistir a eles pelo poder do evangelho. esse era o meu recado para hoje eu espero que te abençoe se abençoa você compartilhe esse vídeo com alguém considere adquirir a sua bíblia 365 pelo link que está aqui na descrição me perdoe pelo nariz um pouco congestionado e pela fala um pouco mais lenta tem dia que a gente está super bem tem dia que tem aí um outro tipo de inimigo para batalhar eu vou ficando por aqui e até a próxima